Oi galera do nível 5, tudo bem? Hoje é quinta-feira, dia de blocão. Lembrem na terça-feira que eu falei que tivemos uma pequena mudança. Toda terça-feira é dia de polígrafo de matemática e toda quinta-feira é dia de blocão, ok? Certo? Combinado? Então vamos lá, peguem o blocão de vocês e encontrem a letra G. Esta é a letra G. Vou pegar aqui o meu bicho-dário e eu encontrei a letra G, um animal que começa com a letra G. Qual é? O gato. Olhem só quem eu trouxe aqui, o meu gatão. Que gato começa com esta letra, com a letra G. Passem então o dedo de vocês em cima da letra G, olhem só. Essa é a letra G. Tem o G, o hífen e a linha e um espaço em branco para os desenhos. Eu vou escrever a letra G, canetinha. Vocês lembrem de usar o lápis grafite. Olhem só. Começa por aqui, vai descendo, desce, desce, desce e um risquinho aqui, ó, tá? Começa por aqui, vai descendo, 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 descendo e um risquinho. Esta é a letra G. Eu comecei por aqui, então vou fazer as setas para vocês, certo? Vai descendo, vai descendo, vai descendo, depois sobe, depois sobe mais um pouquinho e um risquinho. Esta é a letra G. Deixa eu contar para vocês. Temos algum aluno na nossa sala, no nível 5, no colégio americano, que começa com a letra G? Vamos pensar? Um, dois, três. Temos um aluno com a letra G? Tem, tem sim, Gabriel. Gabriel, ó, letra, teu nome inicia com a letra G, não é? É, Gabriel. Então, aqui no blocão de vocês, vocês vão escrever a letra G até o final da linha. Lembrando que o hífen separa uma letra da outra e embaixo, no espaço em branco, vocês vão fazer dois desenhos cujos nomes iniciem com essa letra. Pode ser dois desenhos de objetos ou seres vivos, cuja inicial comece com a letra G. Estou doida para ver os desenhos de vocês, certo? Mandem lá na agenda virtual os desenhos que vocês fizerem e a letra G no blocão. Combinado? Ah, quase que eu esqueci. Olha o que eu encontrei aqui na minha casa. Quem sabe o que é esta? Vou chamar de estátua, ó. Ele tem uma cuia na mão, está tomando uma cuia de chimarrão e é um cidadão que nasceu aqui no nosso estado, no Rio Grande do Sul. Este é um ga, ga, u, xô. Esse é o gaúcho, também começa com a letra G. Então, a minha casa hoje está preparada para ensinar a letra G. Lembrem de mandar os desenhos de vocês e a escrita da letra G na agenda virtual. Façam do jeito de vocês, tentem escrever embaixo de cada desenho como vocês acham que escreve a palavra de cada desenho de vocês. Por exemplo, se vocês tentarem desenhar uma gaivota, tentem escrever a palavra gaivota do jeitinho de vocês. Não tem certo, não tem errado. Estou com muitas saudades e um beijão. Até mais!